Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedro, me morou? Se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, hein, doidão. Seguinte, rapaziada, mano, tamo, tava, tamo não, távamos na escola, eu e o Tico, certo, meus parceiros. O que que você tá fazendo, né, rapaz? Você tá cantando aquela música, né? Quando chega mês de junho, ela... Peraí, 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 que tem um piu aí no tua cabeça aqui, deixa eu matar ele. Você é louco, é? Volta aqui, tá, rapaz. Nossa, você quer soldar a minha cabeça, rapaz? Volta aqui, caba safada, é? Soldar na minha cabeça, soldar na minha cabeça, você tá doido. Vixe! Lá ele, lá ele, tio. Lá, meu Pedrinho, você mece essas palavras. Você que vem com essas ideias tortas aí pro meu lado, moleque. Agora você tá praticando esses exercícios assim agora, é? Eu não, que que tá, rapaz? Quem que começou? Quem que começou? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tu toma... Tô todo fresquinho, moleque. Fica todo fresquinho, ó. Olha que moleque otário, mano. Não dá pra chutar. Toma, na cara. Olha aí, ó. Toma aí pra você ser bobo. Vixe! Rapaz, que eu fiquei sabendo que quem dorme assim, bichoado, cês canta, viu, véi? É? É. Aleluia. Então se você fala que você ia ver... Eu vou virar um espreguiço, então. Nada a ver, né, mano? Ó, ó. Então com a marinha, com a marinha, então. Com a marinha, come. Galera, mano, se esquece de me fazer isso. Ó, 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 esquece, esquece. Esquece, fio, totó, que cê é louco. E galera, deixa eu falar um bagulho pra vocês, mano. Hoje, a gente vai tá indo lá no interior da cidade, beleza, mano? A gente vai tá aí pegando uma moto nova que eu comprei pra minha mãe, rapaziada, mano. Eu comprei uma moto de trilha pra ela, beleza? Ela ainda não sabe. É com o dinheiro dela? É. Mas é pra ela, galera. E quem tá comprando é quem? É eu. Eu tô comprando com o dinheiro dela, mas quem tá comprando é eu, entendeu? Então é um presente, galera, que eu tô dando pra ela. Certo, meu parceiro? Então, mano? Oxi, tá se rastejando por quê? Ô, vagabundo. Tá uma jeite de homem, rapaz. Oxi. Por que que cê tá fazendo isso, Tico? É, Tico? Ai, meu Deus do céu. Virou um gato agora, galera, esse cara. Certo? Vambora, Tiquinho, mano, lá no interior da cidade? Vambora, meu parceiro. E hoje, com vocês e com vocês, vamos comprar uma motinha pra mãe da Pedrinha. Vixe. Essa coca é fanta, rapaz. Oxi. Vixe, essa coca é fanta, viu, galera? Vai nessa, viu? Eu quero que você conheça outro cara na vida de humano. Mano, tu tá de fernando. Ué, que boi safado, mano. Toma a jeite de homem, rapaz, sofrendo por mulher, rapaz. Ué, galera. Tu não sofre por mulher, não? Vixe, que eu te largo aqui na praia sozinho, ué. Ai, Pedrinho, tô passando mal, parceiro. Me ajuda, Pedrinho. Ai, meu Deus. Segura. Nossa, mano. Acho que eu te seguro, véi. Ô, bicho, olha. Você sabe o que eu vou fazer, Patutico? Eu vou fazer um investimento em tu, véi. Vou comprar um circo pra tu. Vou comprar um circo. Que, mano? Vixe, galera. Esse cara aí tá doido, mano. Vamos, vamos, vamos. Isso é um gelos que você botou na boca? É um logo um tala. Ó, ó. Para, mano. Que essas coisas, mano. Ó, Tico, vamos embora. Deixa de parar. Ô, moleque, você é atentado, viu, rapaz? Não preciso. Deixa de... Oh, manilho. Não, cala a boca, mano. Não pode, Tico. Não pode, não pode. Será que eu consigo fazer uma manobra aqui, mano, na praia, com essa moto, Tico? Vai, minha moto. Segue a tua, me dá a minha, vai. Não, eu quero fazer com a sua, né? Que é mais bonita. Deixa eu ver se eu consigo, véi. Com o ladrão de whisky no modo pitbull bravo. Puxa o cabelo. Sai, Tico, sai, Tico. Ah, não vai, mano. Ó, pede, aprende, pai, ó. Ué, ai, meu Deus, Tico. Nossa, pai. Acaba com a minha moto, trota. Oxe, deixa acabar, pai. Eu numa cabana, ela pode se acabar. Rapaz, rapaz, rampa essa rampa aí, Pedrinho. Olha, nossa, meu Deus do céu. Nossa, Tico. Tem logo um pedrinho ali de amarelo, rapaz. Ô, mas vamos embora, mano, que o cara deve estar esperando nós lá no interior da cidade, parceiro, mano. É quem? Você vai comprar do Bruno Barreto, é? É. Ele tem moto de trilha, não, né? Tem, lá daquele voo. Não tem, né? Tá bom. Para de chamar os outros de boi, mano. O que é a Dani Nobre? O que é a Dani Nobre? Cadê ela? Tá com o Renan, né? Rapaz, ó, o Renanzinho, Fiorino. É da família agora, Tico, você fala. Truvadão de uísque, não manda o pedido. Não, o bichão é bom, bichão. Os caras lá, mano, todo mundo lá é gente boa demais. Puxa o cabelo dela. Só que é rapaziada, mano. Mano, o Tico só tá com essa música na cabeça. Renato Garcia, me chama pra temporada da Casa do Lago. Chama a noi, rapaz, pra noi... Ué, a noi ia andar de jet ski. Ué, bicho, noi, tu ia ver o que tu ia aprontar lá. Eu ia ganhar aquele skyline, parceira. Como que já ganharam, Tico? Não tem como mais. No próximo que ele for sortear. Ah, ele vai comprar outro skyline pra botar? A 1.200. Mas já ganharam a 1.200, não tem como entrar. Hum, eu ganharia a irmã. Para, mano. Ele vai te quebrar? Ele vai te pegar, viu? Ele tem ciúme, viu, Tico? Ai, ai. Eu ganharia tudo, galera. Porque eu sou um cara. Eu sou Ronaldo. Não entro na área pra vacilar. Antes de entrar no campo, eu dou um beijinho no gramado. O Renatão te peguei, ele tinha a massa só com o braço, viu? Quem? O Renatão. Ele tinha a massa só com o braço. O Renato Garcia só manda a unha do pé, pai. É mesmo? Ah, sério? Vamos ver que você sei o bom mesmo. Se ele chamar... Imagina se ele chamar não, hein, Tico. Não ia, Tico? Você ia, Tico? Eu tava dentro já. Pronto, preparado e querendo. Nossa, o que você tá fazendo, mano? Eu? Mas lá tu ia fazer os desafios? Oxi, mãe, é claro, né, meu mano? Não ia deixar de fazer o desafio, hein? Rendeu a licença. Ué! Ô, Tico, rendeu a licença que tanto o bicho gosta, velho. É, ele gosta de licença. Ele não gosta não, ele ama, rapaz. Nos vídeos ele só fala isso, ó. Renato Garcia tinha que fazer uma casa no lago e levar o Gustavo Tubarão, o Paulinho Louco, o Tico Vilão... Oxi, e levar nós. E o Pedrinho. É. Cadê que ele chama aí, Tico? Nós, pai? Olha, a bichinha ia ser uma bagaceira só, viu? Olha. Tô falando... Meu Deus, Tico, é meu Deus do céu. Eu ia comer só cancanha. Olha pra onde ele joga eu. Os caras só comem cancanha lá no churrasco. É mesmo? Hã. Rapaz, é verdade. E tomando chanchão e comendo cancanha. Ai, Calica. Cê tá doido, Tico. Eu ia levar minha fãzinha eu, meu mano, não é? É, não? Pra dar uma volta lá. Eu ia? Pra dar uma volta lá, bicho. Tá doido, né? Eu ia levar minha... Eu ia levar minha... Olha. A fãzinha vermelha, a fãzinha vermelha, Tico. Tu ia levar tua XR, né? É. Rapaz, galera, mano. Nada, chegar lá eu ganhava uma moto de algum besta daquele. Mano, chamaram os caras de besta. De como é que os caras chamam a norma pra ir pra lá? Não. Aê, pai, eu sou foda. Pago pau pra ninguém, não, malandro. Entendeu, parceiro? Esse cara, ele é louco, mano. Tem que se quiser chamar a chama, se não quiser também. Vai dormir, Renato Garcia. Ah, o Renato Garcia já viu o vídeo meu. E eu tenho provas, viu? Já, Tico. Já? Não, ele é bom, ele é bom. Não, 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 não. Depois eu vou te mostrar, então. Demorou, demorou. Depois você me mostra. Mas, rapaziada, mano, é o seguinte. Estamos chegando aqui já na casa do cara. Beleza, mano? Vamos tá dando uma metida de marcha daqui pra lá. Que, mano, isso é louco, rapaziada. Ô, pró, aqui tá ficando louca, mamãe. Nós já tá com sono, já. Aqui já tá ficando ditado. Nós indo dormir, galera. Olha, fazendo... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o que você quer. Você não queria isso? Tico? Olha aí, ó. Ah, apaga aí. Tá com palhaçada ele, galera. O bicho é dono de circo ele, galera. Tô falando. Certo? Só que, mano, vamos... Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Deixa eu ter essas palhaçadas, bicho. Tá urrando aí, é? Olha, mano. Fala aí. Tchau, levanta, Tico. Gontão, tchau, levanta. Tchau, levanta, Tico, rapaz. As ideias, mano. Olha ele lá em pé, galera. Olha o palhaço. Certo? Vamos estar indo lá na cara do cara. Vamos estar pegando a moto. Demorou, galera? Só que é o seguinte, mano. Eu não falei pra vocês, rapaziada. Só que, tipo assim, eu vou falar agora. Mano, essa moto eu não vou estar entregando pra minha mãe, tá ligado? Nessa GoPro, fechou? Vou estar entregando pra ela nem outra GoPro, rapaziada, mano. Pra ficar mais da hora, beleza? E render o AdSense também, né, rapaz? Igual o Renato Garcia faz, né? Eu sou bobo, é? Eu sou bobo, eu, é? Ixi, meu mano. Ele vem pra perto de mim fazer isso. Mas vambora, galera. E, rapaziada, mano. Vocês não vão acreditar, velho. Nós já tava na casa do cara. Quer dizer, não na casa do cara, mano. Mas na oficina, fechou? Ele já foi embora, rapaziada, mano. Preferiu que a gente não filmasse ele com a GoPro, beleza, mano? Ele deixou a moto, galera, mano. Bem guardadinha. E, mano, a gente parou no lugar certo. Sem querer querendo, a gente parou no lugar certo. Tá ligado, rapaziada? Que a gente ia ligar pra ele, ia perguntar onde é que ele tava. Pra gente tá podendo ir lá, beleza, mano? E tá pegando a moto. Eu já fiz negócio com ele, já apaguei. Tipo assim, ele vai tá transferindo a moto, tá ligado? Pro nome da minha mãe, entendeu, rapaziada, mano? Só que é o seguinte. A moto tá dentro dessa garagem aqui, galera, ó. Mano, moto muito top, muito top mesmo. Ué, que cara louco, galera. Se liga, se liga. O que ele tá fazendo, ué? Endoidou, mano. Ele, ué, ué, galera, ué. Ué, galera, ué. Rapaz, mano, o que que o Tico tá aprontando? Você é doido, Tico? Rapaz, moleque, toma jeito, mano. Dormindo aí. Só que, rapaziada, mano, chegou a grande hora da gente pegar a moto, certo? E minha mãe não pode saber, rapaziada, dessa moto, beleza? A gente vai pegar essa moto. A gente vai tá levando pra casa do Tico. Vou tá deixando lá na casa do Tiquinho. Mano, olha que moto-chave, galera, mano. Nossa, mano, que louco, hein, Pedrinho? Mano, ela vai amar, Tico. Ela vai falar assim, não gostei, asmei. Nossa, mano. Eu asmei. Mano, você tá cavando o quê, Tico, mano? Fazendo buraco na terra, mano? Dizem que em 10 mil anos atrás, antes de Cristo, plantaram duas toneladas de ouro aqui. Eu tô tentando achar, mano. Ah, você não vai encontrar duas, não, filho. Você vai encontrar cinco toneladas aí, viu? Pra você deixar de ser tonto. Pega a moto aí, vambora, vai. E a minha outra? E a minha outra? Ô, sabe o que você faz? Dá uma taxa nela aí, filho. Vai carregando as duas. Rapaz, vambora, Tico, cuida a cura. Não, eu falei pra você, pra nós só vim com uma mão. Oxi. Ai, meu Deus do céu, galera. Vou dar um beijinho na minha XR. Vambora, filho, vambora. Só tira esse aqui, Tedrinho. Ué, galera, que cara... Mano, eu acho que o Tico tá com problema de mulher, viu, galera? Mano, só pode, meus parceiros, mano. Meu Deus do céu. Ele tá com o vento de homem, dá saudade do homem lá. Você é louca, rapaz. Eu virei a boca pra lá, mano. Que ideia, filho. Ué, Tico, ué, Tico, ué. Não põe essa moto aqui, a mãe vai dar uma boa, viu, velho? Não te falei nada. Vamos por aqui, vamos por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos parar e testar. Mano, a gente depois, rapaziada, vai estar testando essa moto. Eu e minha mãe. Quando eu for entrar entregando pra ela, beleza, mano? Da mesma com o Pro, a gente vai estar indo testar, beleza? Eu tenho uma moto também, galera, mano. Tipo, uma moto de trilha. Que caralho, mano. Ela faz o que ela quer. Eu sou fodinha, ela é fodão. Eu e minha mãe. Mano, você senta essas músicas da onda, hein, Tico, mano? Ela é muito fodinha, eu sou foda, fodão. Meu Deus do céu, para tudo. Para, mano, fala isso, mano. Eu sou fodinha, minha mãe pega os culos. E eu pego a novinha. Parou, 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 Tico. Chega, 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 mano. Chega, chega, chega. Chega, acabou. Só que é o seguinte, galera, mano. Vamos estar indo pra casa agora, beleza? Depois eu vou estar entregando a moto pra minha mãe. Acho que ainda hoje eu entrego pra ela. E vamos estar filmando tudo, fechou, rapaziada? Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, beleza? Passa no canal do Tico pra fortalecer. Então é isso. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, falou, valeu e fui!